CPM Motors com Paulo Cruz Olá, olá, muito bom dia. Nossa senhora, cheguei a ficar arrepiado. Obrigado, já vou agradecendo aqui a galera que já tá ao vivo no Facebook com a gente também, não podemos esquecer de quem tá nos acompanhando nas ondas do rádio, né? Inclusive, tem um pai do amigo meu, rapaz, lá do Jaraguari, que nos acompanha todos os sábados. Hoje o Paulo Cruz não está na bancada, mas eu tenho convidados pra lá de especial. Comentar um pouquinho mais do Paulo, ele está em Piraputanga, né? A gente já comentou aqui com, junto com o Éder, ele tá a bordo de uma Ranger Storm, com a família, né? As aventuras da família Cruz. Muito legal. É super legal, né? Aqui dando as boas-vindas já, Sérgio Ferraz, bem-vindo. Fala moçada, como é que tá mexida? Bom dia, Gameiro, eh, bom dia, Moura, bom dia, ouvintes da CBN Motors, sejam todos bem-vindos. Aí, o Sérgio já entregou aqui também, convidado pra lado especial, eu ia falar Sérgio Moura, olha só. Leandro Moura, do Autódromo Internacional de Campo Grande, bom dia, Leandro. Bom dia, bom dia aos ouvintes, eh, obrigado pelo convite, vamos lá. Tamo junto aqui, tem muita informação, gente, então, essa é, como eu digo, no tabuleiros também, né? Se você curte um negócio diferenciado, já compartilha o nosso link aí do Facebook, já conecta no rádio também, vamos bombar essa audiência, fazer cair o Wi-Fi da rádio aqui, que o negócio tá bruto hoje. Vamos começar com um giro de notícias aqui, rapidinho, pincelando? Então aqui, ó, muita novidade, né, Sérgio? Sérgio pira, porque caminhonete e SUV é especialidade do caboclo, rapá, e também não vou deixar pra baixo não, aqui a gente é especializado no quatro por quatro. É. Quadriciclo, tudo que tem uma bagunça boa, a gente gosta. O Mato Grossense não tem como ser diferente, né? Exatamente. Esse aqui é o nosso mundo, é a nossa vida, é o que a gente vive aí no dia a dia, né? Exatamente, então, foi apresentado na semana passada, a nova Toyota Hilux, né, que deu um burburinho danado e nessa semana que passou agora apresentaram a nova SW quatro, que foi outro burburinho dos bons, que todo mundo esperava que ela ia chegar aí pra cima dos duzentos e quarenta mil e a Toyota passou óleo na pista e chegou pra baixo ali, pra baixo é bom, né? Pra baixo dos duzentos e duzentos e quatorze mil na versão top ali, duzentos e sete mil reais e o interessante é que agora ela tá mais potente, né, são duzentos e quatro cavalos, ah, e outras novidades como o Toyota Safety System, esses nomes em inglês eu me complica aqui um pouquinho, mas só corrigindo rapidinho, abaixo dos trezentos e quarenta. Oh, desculpa, então ela parte, né? É. Parte dos duzentos e quarenta. Ela veio abaixo dos trezentos e quarenta, com trezentos e dezessete. Obrigado, Sérgio, que é que tô na emoção aqui, rapaz, assumiu o lugar do Paulo Cruz, não é fácil não, é tô arrepiado aqui, obrigado, é isso mesmo, mas na verdade ela parte dos duzentos e dois mil reais na versão Flex e aí pode ultrapassar os trezentos mil reais na versão diesel, né, chegando aí em trezentos e dezessete mil reais. Muito bem, dito isso, vou voltar a falar do Toyota Safety Sense, que é o quê? Esses nomes em inglês a gente sempre se complica um pouquinho, mas nada mais é do que um piloto automático adaptativo, ah, também tem aquele sistema que se você der aquela bobeada o carro freia sozinho, então são coisas necessárias, né, até porque agora a gente tá falando de um carro que tá pra lá dos trezentos mil reais, tem que ter, né, Sérgio, o que que cê acha? Ah, sem dúvida, na verdade demorou até pra Toyota, né, entrar nessa, nesse jogo, mas acredito que agora o que tinha de de queixas relacionado à linha Toyota foi sonado principalmente com a potência do motor e com esses itens de segurança essenciais aí e Leandro, por que que a SW4 vende tanto, né? A gente tem essa pergunta, né? Porque a Relux, né, e a S4? Ela vende três por um em cima da Pajero Sport sobre a Trailblazer, que são carros tão bem compatíveis com ela e isso aí fica até a pergunta aí pro pessoal que nos ouve aí, manda a sua opinião de vocês aí no Facebook, no YouTube, por que que vocês acham que a SW4 vende tanto? É, a Toyota em si, né, eu acho que a Toyota se consagrou como um dos carros mais baratos, entre aspas, em manutenção, a maior segurança no quesito assim, né, não quebra, não cai roda, não falha o freio, então a Toyota ela se consagrou nisso, eu acho que esse é o número um que a galera fala assim, e o detalhe, né, você ainda que mexe com usados seminovos, segura preço, né? Sim, talvez esse é o maior, é, hoje, é, benefício de Toyota é realmente a revenda, é o valor agregado e não desvalorizar, né? E já falando em preço, né, já vamos dar aquela, aquela loucura, né, aquela alfinetadinha, que loucura de fato que estão os preços dos automóveis, né, Leandro, chama aí, vamos, o que que você acha disso tudo aí, você também é apaixonado por carro, né? Estou assustado, realmente a gente quando olha pro mundo automotivo, vê a evolução, né, que tá, e o bolso parece que não acompanha, né? É, o nosso faturamento não acompanhou esse crescimento. Exatamente, e nós que vivemos ainda nesses tempos aí, que a produção diminui, é, pandemia, realmente assusta, né, assustador, você olhar a caminhonete hoje, partindo de trezentos mil reais aí, então realmente é, tá assustador o negócio, é. Mas tá esse preço porque tem gente que paga também. E outro detalhe, né, que o Leandro comentou aqui, a produção diminuiu, tem uma galera comentando que os impostos, isso, os impostos, aquilo. O imposto do Brasil de fato sempre foi um pouco mais árduo, né, do que no mundo inteiro, mas eu acho que não é o principal motivo não, eu acho que o principal motivo é essa queda na produção, por causa dessa pandemia toda, o medo de faltar as peças e a peça de reposição em si, com o dólar variando demais, né? Mas isso aí é um detalhe pra quem entende muito e esse assunto é muito cumprido, mas eu tô assustado, mas tá vendendo, então ao mesmo tempo eu fico feliz pra caramba, né? Fala aí, Sérgio. É, na verdade, são vários fatores que implicam essa alta de preço, né? As montadoras ficaram fechadas por quase cinco meses durante a pandemia, quando retornaram, retornaram com uma linha de produção reduzida, um turno de produção, tá faltando aço, tá faltando plástico, tá faltando papelão, tá faltando muita matéria prima, quem trabalha na construção civil também tem presenciado a alta que tá tendo dos insumos e isso acaba acarretando no preço do veículo, não tem como, né? E é óbvio que existe aí uma questão de oferta e demanda realmente, tem hoje mais pessoas querendo comprar do que carro disponível, as montadoras tão conseguindo trabalhar um jogo aí que eles nunca conseguiram, que é segurar preço sem ter que dar desconto, porque tem mais pessoas comprando do que os veículos, então. E um outro detalhe interessante, né? É, o pessoal quer mais conforto, não adianta, a gente gosta de andar num carro que tem um ar digital, umas coisinhas ali, igual, ah, parar sozinho, é uma comodidade pra gente que dirige, né? Então, isso tudo agrega valor, você fala assim, ah, o Onix mesmo avalei o RS esses dias e aí eu percebi que por mais que ele está numa categoria acima do LT, por exemplo, ele vem com menos coisa. Eu falei, ué, eu fiquei na dúvida, minha irmã tem um Onix LTZ e aí tem um carregador por indução, tem um on-star, partida na chave, na chave não, né? Partida no botão, a chave é presencial e aí o Onix RS custa cerca de 10, 12 mil reais a mais e não tem nada disso. Aí eu fiquei assustado, a galera comenta no vídeo, os críticos, né, da internet sem rosto, vamos falar assim, e aí, cara, o pessoal comenta, é pesado demais, fala, ah, você tá comparando um negócio? Falei, gente, se você com 10 mil a menos compra um carro mais completo, você vai comprar um outro por estética? Não faz sentido. Né? Pra mim também não faz sentido, eu prefiro comprar um mais barato e pintar a roda de preto ali, colocar o aerofólio e deixar parecido, claro, a grosso modo, né, né, gente? É, o carro realmente é muito bonito, já que a gente tá nesse assunto de carro caro, vamos falar assim, né, tem a estrela dos cupês, a Mercedes GLE, vem na sua versão 2021 aí, na configuração, com tração, formática, distância C3, lá, 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 mas curta, né? Ah, com pressinho de seiscentos e setenta e cinco mil reais. E aí? É, aí o jogo é outro, hein? Eu acho que é por isso que as picapes tão caras, os SUVs também tão caros pra caramba, né? Mas o que faz a diferença, Leandro, eu falo o seguinte, as picapes médias, principalmente no Brasil, elas precisavam melhorar um pouco a questão do que elas entregam, de conforto, de, de, de tecnologia embarcada, principalmente. Se você entrar numa Mercedes dessa, realmente, você vai ver que o carro é uma nave, né? Tudo bem, a gente tá falando de um outro patamar, outros números, mas ele entrega o que promete realmente na Mercedes, né? Além de muita segurança, né? Vem com motorzão seis cilindros, diesel, então é, é, é outro, outro patamar. E outro detalhe que eu lembrei aqui agora, que as caminhonetes deram esse salto, eu acho que pra dar, pra dar espaço pra Ramio e quinhentos, que tá chegando, pra Silverado, que são as picapes grandes que voltam no nosso mercado, não é não? Com certeza, né? Eles tão fazendo um reposicionamento, só que eu acredito que vai faltar espaço pra essas, essas, não sei como é que vai ficar o posicionamento de preço, mas tá muito próximo. O repórter CBN tá chegando atropelando aqui, rapaz, deixa o pessoal falar ali, senão a gente paga a multa, bora pro repórter CBN. Hoje com Leandro Gameiro. Aí ficou bonito, hein? Estamos de volta, galera. Olha só, a gente saiu daqui falando de um carro baratinho, né? A estrela das da Mercedes, né? Coupé, pela bagatela de seiscentos e setenta e cinco mil reais e mais uns quebradinhos. Vamos baixar um pouquinho de nível, mas não menos importante, pelo amor de Deus. Vamos falar do Jaguar F-Type, que chega renovado. O F-Type é um Jaguarzão consagrado, tanto para os clássicos e agora também na linha dos mais esportivos possível, gente. E ó, ele chega com preço a partir de quatrocentos e quatro mil reais, ah, na versão R-Dynamic. Ô, Sérgio, rapaz, esses nomes aqui tá tudo em inglês. Ah, do moço, como é que cê fala isso? Essa não é minha praia, não, né? Esse trem aí, de vez em quando a gente fala errado. Então, eu já ia ler aqui, ó, um R-Dynamic, não, de brincadeira, parte, vai lá, um R-Dynamic, quatrocentos e quatro mil reais, e aí se você curte um vento no cabelo, usar o vento, vamos falar assim, tem que desembolsar cerca de quatrocentos e dezoito mil reais, mas aí se você é um cara mais arrojado e gosta de performance, meu amigo, você pode tá comprando o o Jaguarzão com motorzão P trezentos e oitenta, que gera aí cerca de trezentos e oitenta cavalos com quarenta e seis ponto nove de torque, mas aí ele parte de quinhentos e trinta e sete mil reais, trezentos e cinquenta e um. Eu gosto de preço assim, quinhentos e trinta e sete trezentos e cinquenta e um. É, é sinal que foi muito bem calculado. Dá uma, né, uma confundida na cabeça do cara, achar que é barato. É, eu acho que é isso aí mesmo, falar, não foi por acaso dos trezentos, dos quinhentos e trinta e oito, baratinho demais. Mas voltando aqui no assunto de picapes, que é a nossa especialidade, né, Sérgio? Vamos falar, a gente tava comentando aqui da nova Nissan X-Terra, que foi apresentada para o mundo com a cara da Nissan Frontier, que também está atualizada e ficou bonita pra caramba, já estamos torcendo pra desembarcar no Brasil logo, logo, eu não sei como tá não, mas eu tô torcendo pra ela vir. E a gente também comentou da Peugeot Landtrak. E aí, será que tem mercado? Pra dois mil e vinte e dois, diz que ela tá aí. Foi lançada na Argentina a partir do ano que vem e vai desembolsar, não, né, gente? Mas desembarcar no Brasil, será? Vira? O que que cê me fala, Sérgio? Desembarcar vai, se vai vender é outros quinhentos, né? É, não, eu não acredito que a proposta, ela grade aos nossos consumidores aí. Ela tem uma versão com motor turbo lá, que pode ser que dependendo do preço possa vender, mas a versão diesel com cento e cinquenta cavalos, não vejo, não vejo um mercado pra ele, e até uma marca que vai entrar num mercado que é muito, muito brigado, muito dominado pela... É um ar vermelho, né? Como a gente costuma dizer, né? Um ar vermelho, o mar de picapes aí, eu não sei. Verdade, verdade. Teria que ter uma proposta muito inovadora, muito diferente pra... Eu acho que... Pra abrir alguma coisa aí. Inovação é uma palavra legal de de falar, né? Eu acho que a Peugeot, ela ela vem sendo muito agressiva, né? Tanto para os seus carros menor, menorzinhos ali, os hatches, ou até mesmo o SUV, vem com uma proposta bem agressiva. Aí a caminhonete tinha que vir também, mas com cento e cinquenta cavalos, eu acho que não tem chance aqui no mercado. Tanto que, né? Uma outra parceira deles já iam vir com a Alaskan, já desistiu de vir, porque viram que não, não ia emplacar no Brasil, né? E enfim, vamos aguardar. Agora, a Nissan, eu achei um espetáculo. Eu achei ela muito, muito, muito bonita a caminhonete. Eu acredito que essa tem bastante probabilidade de vir, hein? Eu acho também, ainda mais pra essa linha. Os SUVs, né? Os SUVsão, eu gosto de dizer isso. E a própria Frontier, né? Ela vai brigar bem o ano que vem com essa frente nova, hein? Porque ela ficou agressiva, hein? Vai ficar bonito demais, não esquecendo também aqui, a gente tem a nova L200, né? E também a nova Pagela Esporte. Falando de caminhonete, é uma loucura, né, cara? E... Mas sabe que é uma coisa interessante? Baixando um pouquinho ainda o patamar, vamos falar do Cronos e do Argo, que também chega reutilizado, sem grandes mudanças, né? Mas já aderiu a novo, o novo emblema, a bandeirinha da Itália ali, e tem precinhos sugeridos a partir de oitenta e um mil duzentos noventa reais, na versão precision automática, né? E pode ultrapassar os oitenta e cinco mil reais, mas o interessante mesmo, minha gente, aqui ó, é que ele parte de sessenta e três mil trezentos noventa na versão um ponto três, com câmbio manual. Olhei aqui esse motor um ponto três, eu lembrei que vem novidade aí pra ano que vem na linha Jeep, como Fiat, Jeep, Chrysler, tudo do mesmo time ali, né? FCA, vem um motor novo pro Renegade e pro Compass, né? Motorzinho ponto três turbo. Muito legal. E aí? Muito legal. Eu já tô ansioso, velho, meu pé chega a tremer. Eu acredito que eles vão acertar, porque o motor, o motor já tá bem aceito, né? O motor já tá bem. O downsize, né? Que a gente fala, que essa entrada é menor, mas tem o turbo pra compensar. E eu acredito que vai ser muito legal, muito legal. E vai vir na touro também esse motor, né? Exatamente. Esse 1.8 tende a ficar encostado. O motor antigo, também ultrapassado. O pessoal fala o motor do Monza, né? Restilizado, a galera pega pesado demais. Não é bem assim, né, gente? Foi um motor que realmente foi feito em parceria, chegou lá, é Fiat, mas pô, falar que é do Monza é muita sacanagem, né? E a gente vai viver algo aí o ano que vem, Leandro. Esse ano as montadoras não conseguiram trabalhar share, né? Então o market share ficou um negócio meio esquecido, até por conta de produção. Mas a gente sabe que o ego das montadoras tá em cima da participação de mercado. E eles vão brigar muito forte o ano que vem pra quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro. E é esses carros de entrada que fazem a diferença, né, no volume de vendas. Então você pode ter certeza que eles vão vir muito agressivo. A gente, eu tenho conversado com o pessoal de concessionária e eles falam, esse ano não teve como brigar por share. Tá morno, né? O negócio tá... É, eles foram tentar equilibrar a caixa e tal, mas o ano que vem eles vão pôr pra derreter. Eu tô ansioso, viu? E você, Leandro? O que que você acha disso tudo? É tudo uma loucura? Ou tá tudo certo mesmo? Ano que vem é ano de derreter. Eu acho que tá todo mundo já se preparando, né, pra acabando essa fase que nós estamos passando, tá todo mundo querendo progresso, né? Né? Tem uma galera que brinca, né? Vamos apagar esse 2020, vamos 2019 pra 2021 logo e bola pra frente. Mas não é, né? 2020 foi um ano de muitas oportunidades, de muitas novidades, de inovação, né? Se adequar ao novo normal, enfim, né? Eu acredito que tem muito, muita coisa boa pra gente abraçar aí. E agora, um assunto interessante, né? Você sabe o que acontece com os pneus velhos aqui no nosso Brasil? Vamos falar país, hein? Enfim, os pneus velhos, o que que faz com o pneu velho? Sabe, Bê? O que que faz o pneu velho? Sabe quantos pneus foram fabricados no ano passado? Vocês tem ideia? Comenta aí, ó, quem tá assistindo a gente no Facebook ou no YouTube, cara, porque é um número muito grande. Absurdo. Quarenta e um milhões de pneus foram fabricados no ano passado, somente de passeio, tá? É coisa, não? Gente do céu, aí, o que que vai fazer com tudo esses pneus quando ficar careca? Então, então, foram já arrecadados, né, ó, cerca de quatrocentos e atenta mil toneladas também no ano passado, de pneus usados, que aí usa onde? Na indústria de cimento, artefatos de borracha, claro, né? Usa no asfalto, siderúrgica, enfim, o pessoal tá aproveitando bastante isso, mas eu não vejo muito isso aqui na nossa capital, não, mas eu espero que estejam participando dessa forma, porque senão, minha gente, a dengue tá aí, né? Veio o covid, mas a dengue não foi embora, o negócio tá tá explodindo, tá um caos mesmo. Então, tem que cuidar, água parada, não dá, né, minha gente? Mosquitinho vai procriar e outra. Vem essa chuvinha, essa pancada aí, no dia seguinte, meu amigo, já tem um monte de mosquitinho voando, então, tem que cuidar também, não é só essa água parada, não. Você sabia que nessa loucura de tempo seco e tudo mais, o seu carro também pode sofrer? Vamos trazer pro nosso assunto, claro, né, gente? Vamos falar de carro. É, você que tem um carro aí mais antiguinho, tipo, eu, eu sou um cara nostálgico, eu tô aqui hoje com o meu Chevelle 68. Aí, eu vi, aí, bonito, hein? Cara, aquele carro, eu arrepio só de falar, pensa dentro, né, eu sinto o Zé Gatão mesmo. É, é. Um motorzão V8, GM 350, carburado, é um raizão mesmo. Eu vou até falar aqui, ó, ao vivo pro Leandro, vamos colocar do lado do old stock que vocês têm aí pra fazer uma brincadeirinha, hein? Vai ser uma honra. Esse caboquinha aqui do autódromo internacional de Campo Grande, rapaz, ele tem um old stock. Você sabe o que que é isso? É um dos primeiros stock car que era feito no Opalão, né? Era Opala, é. Inclusive, o motor é o V8 e esse GM 350, ou não? Não, era o, a stock é tudo a original Opala, né? Ela foi, ela andou até chegar os novos tubulares, né? Aí o Opala foi aposentado, mas ele... Mas usava os seis caneco? Usava os seis caneco e os primeiros tubulares também usaram os seis cilindros. Olha, eu não sabia disso aí não, você sabia, certo? Eu também não sabia, não. Eu achei que era um V8, então. Eu também. Ah, olha que interessante. Eles sempre foram, os Opalas andaram os seis cilindros e os primeiros tubulares andaram o motor Opala. Que legal! agora já são já os V8, né? Os V8ão, né? Que tá aí, né? Na época era pontia, que agora não sei o que tá usando. Pô, desgrila, rapaz, quase vou dar um palavrão aqui agora, não sabia se não informação, hein? Olha só, ainda ainda, é, pra essa linha dos V8ão, né? Eu tava falando aqui da coisa nostálgica. Gente, cê gosta de carro antigo, Sérgio? Eu gosto, só não tive dinheiro pra ter ainda, mas gostar eu gosto bastante, porque, olha, o mercado de carros antigos tá em alta, tá uma loucura, uma loucura, né? Os veículos colecionáveis, acho que nunca teve tanta demanda. Engraçado, né? A gente tá numa pandemia, numa situação e mesmo assim, os preços só sobem. Só subindo, né? É, que a gente fala que é artigo de luxo hoje, né? Sim. É um brinquedo que a gente tem, né? As pessoas têm, mas que tá em, eu vejo no mercado de picapes, as F100, como vem subindo o preço. Sim, explodiu, explodiu. E os próprios Gol GTI, né? Gol GTS, Paraty, tudo, todos essa linha. Todos esses veículos vêm. Agora, é assim, né? Uma opinião minha que eu tô vendo é assim, os carros dos anos 90 estão em alta agora. Então, você pega Vectra GSI, Cadete GS, Cadete GSI, que são carros marcantes, né? Você pega o cálibre. É, já estão com a tecnologia que ainda tá sendo acompanhada, né? O pessoal tem ainda os injetores. Que é um carro antigo, mas já é moderno, vamos falar assim. Já é confiante, vamos falar assim. Mas o que que eu quero dizer com tudo isso? Eu comecei falando da manutenção e aí desvirtuamos a conversa pra outro lado pra estoque e tudo mais. Gente, tem que olhar água do radiador, reservatório de água do limpador de para-brisa, também conferir o óleo. Não custa, mesmo sendo um carro novo, dá uma olhadinha ali na frente do seu carro, não deixa pra olhar depois que você deu partida e tá no posto, não deixa o frentista fazer isso. Sem desmerecer, claro que o motor já vai ter funcionado e o ideal é olhar antes da primeira partida. Então, confere essas coisinhas, vai pro posto, calibre o pneu, enche o tanque e bora, mais ou menos assim. É, você falou uma coisa muito interessante, a calibragem de pneu. Quantos e quantas pessoas a gente nota que nunca calibraram um pneu de carro, né? E a durabilidade, até a tua própria segurança, né? Tudo. Vem ali do pneu, né? Se você pegar um pneu dianteiro, por exemplo, murcho, a direção fica pesada pra caramba. Sim. Aí você coloca o calibragem certinho, a direção fica leve. Fora o desgaste do pneu, consumo do carro, então tudo isso influencia. Então, você aí, motorista que está nos ouvindo ou nos vendo, por favor, calibre os pneus. Toda vez que for no posto de combustível, nem que seja pra colocar cinco reais, calibre o pneu ali, não custa nada. Eu costumo, eu tenho lá em casa a meninada, né? A Letícia, o Luan, e eu sempre aviso, ó, vai uma vez, pelo menos uma vez por semana, dá uma geralzinha no carro, né? É isso aí. O carro também bebe água. Exato. Você quer ver algo que me incomoda bastante, que eu tenho olhado com frequência, as pessoas não têm esse hábito, é o limpador de para-brisa, cara. A palheta, né? É, a palheta, eu viajo bastante e eu troco muito de carro. E às vezes a gente só vai ver a hora que você tá numa chuva viajando em mil e duzentos, mil e trezentos quilômetros e o limpador não limpa nada. E aí você passa uma raiva, um perigo danado na estrada. Arranho, vidro, né? Então é importante. E é engraçado, né, Leandro? Que a gente que é do meio, tem coisas tão óbvias que a gente acaba não falando. Mas pras pessoas de uso comum aí, pras pessoas, a gente precisa falar realmente isso, né? Calibragem de pneus, troca de óleo, né? Às vezes a pessoa acha que o óleo é só por por quilometragem rodada, mas o carro fica dois anos parado lá, tem que trocar o óleo, né? O óleo ficou velho. E a gente precisa falar mais sobre isso, eu acho bem legal. É legal, até porque você comentou do da calibragem novamente e o step. Tem uma galera que não calibra o step. Aí quando precisa, e aí? O step tá murcho. Tá murcho. Pô, desgrila, velho. É, eu vi um amigo mostrou um step de um carro que fazia cinco anos que ele não tinha usado ainda. Falei, pô, que legal, cara. Mas o dia que você for usar, você compra outro, né? Eu acho engraçado. A borracha também vem assim, né? Exatamente. As pessoas colocam lá no anúncio do carro, né? O step nunca rodou. Eu fico triste. Sinal que vai ter que já comprar um step. Vai ter que comprar mais um pneu, porque a borracha resseca. Cinco anos é o prazo de validade médio, né? Pode ser que seis, sete anos, mas é cinco anos a gente fala normalmente. E... O que mais de manutenção? Vamos falar dos freios também, né? Tem que sempre revisar. Semana passada a gente comentou aqui, tava o Paulo na bancada e a gente falou da manutenção, que agora é o final de ano, a galera deixa pra fazer a manutenção antes de pegar a estrada. E eu não concordo com isso, eu acho que é o seguinte, gente, seu carro tem que estar em condição sempre, porque se você precisar viajar agora, você monta no seu carro, abastece e vai embora, né? Não tem que dar. Final do ano eu vejo isso, não deixa pra depois, porque o carro sente, às vezes tá lá com um pivôzinho, com uma folguinha, aí cê vai protelando aquilo, vai jogando pra frente, quando você vê, vai ter que trocar pivô, amortecedor, batente, e aí o molho acaba sendo mais caro que o peixe, não é não? Você mexe com caminhonete. Com certeza. Caminhonete, então, nem se fala. Ó, a gente no Instagram da SF lá, a gente dá bastante dicas de segurança, e eu gravei agora duas dicas recentes com o nosso mecânico lá, falando sobre Ranger e sobre Amarok, que são caminhonetes que se você descuidar, elas já trazem problemas gravíssimos e muito caros. E a maioria dos problemas estão envolvidos. A falta de manutenção preventiva, né? Que as pessoas realmente vão tentando economizar, vão fazendo pouca coisa do que tem que ser feito. E outra coisa muito importante, Leandro, que as pessoas não dão tanta atenção, mas isso dá muito problema combustível. É. Combustível de qualidade ou combustível ruim. Então, a gente sabe que, né, o combustível, ele segue mais ou menos um padrão aí de valor, né? Não adianta, gente, vocês quererem abastecer naquele posto pequenininho lá, que a gasolina tá vinte centavos mais barata, não faz sentido, entendeu? Você pode ter certeza que alguma coisa ali não tá legal. É, uma dica, uma dica legal é assim, né? Procura abastecer sempre no mesmo posto. Porque se der um probleminha, você sabe aonde você vai argumentar. Ah, vamos supor, você abastecer sempre no posto X, aí o seu mecânico acende uma luz da injeção, aí você vai no seu mecânico e ele fala, o combustível é ruim. Você sabe aonde você vai reclamar? Agora, se você fica um tiquinho aqui, um tiquinho ali, vintão aqui, vintão ali, e aí, você vai reclamar pra quem? No final vai sobrar pra você, né, o prejuízo. Ah, é legal você falar dos vintão também. Muita gente tem esse hábito de ficar bacendo de vintão em vintão e andando sempre na reserva. Isso também é muito problemático, muito ruim, puxa toda a sujeira que tem no tanque pro motor. A bomba de combustível sofre muito com isso. A bomba de combustível sofre, justamente. Então, vamos falar assim, uma dica que eu dou também lá no Instagram Tabulejo, também tem dica, viu? Legal. Aqui nós somos parceirão também do SF, carros e caminhonetas. Falar nisso, eu lembrei aqui, você sabe a diferença entre caminhonete e caminhoneta? Tem uma galera aqui. Nós falamos sobre isso outro dia aqui e entramos em várias esferas, inclusive, já tem outras linhas aí. Antigamente era só caminhoneta e caminhonete, né? Caminhoneta, veículos fechados, utilitário misto e caminhonete e as picapes. Mas hoje não, hoje nem vamos entrar nesse mérito de agora que a gente tem que gastar o programa. Esporte SUV, SUV compacta, SUV. Mas deixa eu te falar, você sabe por que que eu utilizei esse nome no meu nome da loja? Porque hoje a gente já tá meio que 50% aqui, 50% lá. Quando eu comecei meu negócio, 90% das minhas vendas eram pro sul do país. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E lá eles usam muito caminhonetas. É muito caminhonetas. E aqui não, aqui é caminhonete. É tudo caminhonete. Aqui 90% é caminhonetes ou caminhonetes com NH, usa-se bastante também. Ele fez uma pesquisa em relação a isso, inclusive. Mas ó, voltando pra dica do combustível, é assim, completa o tanque no começo do mês, que é um mês que normalmente você está abonado, certo? Completa o tanque, aí depois você vai colocando de vintão em vintão, mas não deixa passar do meio tanque ali, entendeu? Sempre vai manter o tanque cheio do seu carro. Não faz mal não, essa dica é bacana. Não é não? Vamos pro autódromo? Trocar filtro de combustível, filtro de óleo, filtro de ar, essas coisas é muito importante. Tudo faz parte, né? É um conjunto. Mas vamos chamando o Leandro aqui, rapaz, porque eu quero falar do autódromo. É, tem no... Aí, ó. Tem novidades. Tá vendo aí, ó. Tá colocando os Fórmula 1 aqui pra gente ouvir, rapaz. Ó, que legal. Mas não. Tem novidade até pras caminhonetes, mano, que vem, viu, Sérgio? Calma aí, ó. Tem as coisas bem... Vamos começar na nostalgia. É, gente. Contando uma, uma imagem marcante que eu tenho na minha cabeça, a inauguração do Autódromo Internacional de Campo Grande com a Fórmula Track. É, ela foi consagrada por um bom tempo a melhor pista do país, né, Leandro? Foi, a mais segura, ela foi durante anos, né? A mais segura. Que tinha mais hora de escape, né? E tudo mais. Foi. E realmente o autódromo ainda é um autódromo muito seguro, por isso que a gente tem a liberdade, né, de tá fazendo esses novos Track Day, o pessoal que nunca entrou dentro do Autódromo, a gente tem a segurança de poder permitir os principiantes entrarem lá no Autódromo, porque é uma pista muito segura. Então, qualquer pessoa pode se inscrever num Track Day, por exemplo? Interessante, né? Fala aí. Pode, é. A gente, a gente, o Track Day, ele é, é uma, a gente usa a estrutura de uma prova, né? São ambulâncias, socorristas, tem toda a estrutura da prova, né? E você fica à vontade ali. Ontem a gente fez um Track Day lá, liberou o treino livre quatro horas, né? Quatro horas, dá tempo de acabar com freio, acabar com gasolina, acabar com tudo. Então, e é interessante, é porque o Track Day é o seguinte, minha gente, o seu carro é originalzinho, mas você curte pista, paga a inscrição, capacete, vai, vai ter uma conferência ali, né, no, se seu carro tá apto ali a entrar na pista, e aí você vai brincar com o seu carro. Claro que aí depois você vai ter que fazer uma manutençãozinha, porque a pista judia, né? Porque lá é uso severo. É. Você não vai pôr na pista pra passear, você vai pôr na pista pra bater marcha mesmo e tira a terra. Por isso que a gente fala, né? São testes mesmo, né? Exatamente. Então, e você acaba conhecendo o teu carro. E é interessante. E é interessante, é igual, ah, entrei na pista. Ah, aí sempre tem aquele momento que entra sozinho na pista, você pode brincar de acelerar, de frear, pra conhecer o teu carro. Eu acho interessante, mesmo que você ande só na cidade, é interessante conhecer o seu carro. E onde você vai fazer isso? Com segurança. Sim. No autódromo, né? Sim. Hoje, e tem outras modalidades, né? O Leandro tava conversando aqui com a gente, então, os youtubers, né? Um número da galera tá crescendo demais, né? Porque hoje o pessoal tem um bom celular, um microfoninho na mão, já pode falar de carro e virar um youtuber, né? Não é isso? É, claro. Só que aí acaba colocando vidas em risco, quer dirigir no trânsito, com celular na mão, fazendo stories, fazendo isso, fazendo aquilo, não é legal, minha gente. Então aí o Leandro tem um pacotão pros youtubers, né? Você faz um evento lá. Tem, a gente tem pacotes lá pros youtubers, a gente acredita que essa é uma modalidade que não vai acabar mais mesmo, né? Sim. É um segmento que tá surgindo não só no automobilismo, no automotivo, mas também em outros tipos de modalidades aí, moda, a gente vai pra tudo, bicicleta. É interessante, esses dias teve negócio de bicicleta, não teve negócio? Não, tem tudo. Youtuber, é, youtuber tá com o celular, né? E já tá captando com o conteúdo dele lá, o mais legal é que eu falo que a pista, ela tá pra, pro motorista, como artes marciais tá pros briguentos, né? O cara vai pra artes marciais e para de brigar, o cara vai pra pista e ele para de ficar correndo na rua aí, né? O cara desastre, né? Sabe pra onde ir e para de colocar as pessoas em risco. É, eu sou do tempo que eu, eu venho do, do terço do automobilismo, né? Já sou, já, a segunda regeração de, de... Calejado, tá Calejado. É, então eu venho de uma cidade que se você pega, for, alguém tivesse dando, bom, colocar lá, entre assos pau na rua, como a gente falava antigamente, parava um do lado e falava, cara, por que que você não vai pro autódromo? Vai lá dar uma de piloto dentro do autódromo, né? A gente se vê na pista, né? É, eu tenho vontade de falar isso pra muitos que eu vejo na rua aí, né? Porque a gente, quando chega lá, a gente nota, até pela, colocar a mão no volante, se o cara anda de carro ou não, sabe alguma coisa ou não, né? Legal, e é uma coisa interessante, então, o Leandro, ele fica de olho nas redes sociais da galera aí, e se, se você foi lá na pista um dia, você já vai tá marcado, meu amigo, o cadastrinho lá vai ficar marcado, e se ele ver você fazendo besteira na rua, ele vai te banir do autódromo, né? Eu achei legal demais isso, olha o que ele falou. É interessante, é uma punição, né? Banir no... É assim, não é que vai banir, né? Mas vai ter uma puniçãozinha, né? É, mas eu já fiz isso mesmo também, já fiz isso e eu acho que, é, muitos me criticaram, mas eu acho que ainda a punição é uma forma de você corrigir, né? Tem que aprender, né? Na alegria ou na tristeza, então. Então, pra isso que existe a multa, né? Pra isso que existe a lei de trânsito, então, a gente tem que entender, lá no autódromo também tem lei, né? Também tem uma regra que você tem que cumprir, e aqui fora, você você é um cidadão que você, dependendo da tua atitude, você coloca a vida de muitas pessoas em risco. Claro, claro, o carro vira uma arma na mão, né? Com certeza. É porque hoje a gente tá falando aqui de carro com quatrocentos, quinhentos, seiscentos cavalos aí, o cara anda na rua. É, eu vejo um menino lá que tá andando com um carro de seiscentos cavalos na rua. Ele usa no dia a dia, beleza, mas tem que usar com segurança. E ele chega pra você com maior normalidade e fala, cara, esse carro tava pegando trezentos e quarenta na estrada aí, eu falo, meu Deus. É, doido. Que louco. Isso não é lugar pra acelerar assim, não. É no autódromo, né? Vai, dá lá, gasta a sua energia. Então, aluga, se não quiser alugar um autódromo, quiser uma pista maior, vai pro aeroporto. Também. Vai pro aeroporto. É, né? E, e, rapaz, a gente vai caminhar aqui pro motor CBN que ele chega atropelando, mas a gente dá pra conversar um pouquinho mais. Aí, beleza, eu tô lá com o meu carro. Aí eu falo, pô, Leandro, eu vou entrar aqui no, 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 Instagram do ICG, né? E vou mandar um direct. Fala, cara, eu tô afim de testar meu carro. Como é que funciona? A gente tem uma opção, essa opção chama lá o Gol de Peço. Alguém, o pessoal que já foi pra fora sabe que existe, é, uma taxinha que os autódromos lá. Geralmente, Estados Unidos, a Europa tem usado, né? É um cartão que a gente vende ele até a proposta é colocar nas concessionárias e a concessionária até presenteia, vamos supor, você compra um Mustang. Olha que legal. O que acontece? Você ganha lá a carteirinha de couro, você ganha lá o tapete, você pode ganhar um Gol de Peço, onde você tem direito a andar na pista por durante 20 minutos, sozinho, é, solo também dentro do carro, pra você ver o limite do teu carro, conhecer o que que é o freio do teu carro, o caminhão, o carro. Então, você fica ali 20 minutos. Legal. Testando o teu carro no melhor lugar que possível que você pode fazer isso, né? Ó, o assunto tá esquentando aqui, mas a gente vai pro repórter CBN e depois a gente volta com mais autódromo internacional de Campo Grande. Já voltamos aqui, ó. E falando de pista, né? Tá aqui Leandro Moura, a gente tá conversando do autódromo, que tem vários e vários projetos pra 2021. Fala aí, Leandro, a gente tava comentando aqui que vai ter uma categoria pra picape também, ali vai fazer um circuitinho misto pra galera brincar. Então, esse ia ser um, era um segredinho nosso, né? Que a gente ontem até aprimorou um pouquinho mais isso com a federação, né? De a gente fazer lá no autódromo uma prova mista. Então, vai ser 50% asfalto e 50% terra. Então, metade do circuito vai ser de terra. E a gente vai liberar algumas categorias novas, né? Então, a picape tá inclusa. É, porque hoje a gente tava comentando aqui, né? A Maroc V6 aí, que é a mais potente hoje, o pessoal ainda faz o remap e tudo mais, a picape fica com quase 400 cavalos. É assim, eu quero ver na pista esses meninos aí tocando, viu? É, eu acho que vai, vai pegar. Vai pegar, a gente tá inovando com isso, acho que no Brasil ainda não tem. É interessante. Mas a gente olha aí no Rally dos Sertões, o que o pessoal tem feito de carro, que anda também no asfalto muito bem. Então, acho que essa categoria provavelmente saia daqui pra ganhar o Brasil. A gente tava comentando aqui que não é uma pista desafiadora, então não vai ter salto, não vai ter torção, não é isso. Vai ser pra tirar tempo mesmo. A diferença é que vai ter cinquenta por cento asfalto e cinquenta por cento a terra batida ali pra brincar mesmo e ver se domina na curva, é isso? Exatamente, é o piloto, eu acredito que o piloto de Rally vai se dar muito bem. Claro. Inclusive a gente tava falando aqui de alguns pilotos destaques, né? Do MS, mas que destacaram fora daqui. Muito legal. O cara daqui, mas destacou fora, né? Tem o Cristiano lá da Provence, ele tá em primeiro no campeonato boliviano de Rally. Olha aí. E provavelmente vai ganhar o campeonato esse ano lá. Tá vendo? Tem ninguém pra ele lá não. E também a gente tava comentando do bólido aqui do Beto Sintra, né? Que é um carro que tem o melhor tempo de Interlagos? Procede? É, ele tá, ele tá entre os melhores tempos de Interlagos, não sei, não sei esse ano, não se vai ter ou não, mas até que eu saiba ele estava só o Lewis Hamilton. Olha aí. Com o carro e depois já vinha ele ali nos melhores tempos de Interlagos, né? Tá vendo? Piloto do MS destacando. Beto Sintra. E ele corre também muito no Paraná, enfim, tem diversos pilotos. É, dá um abraço pra ele, dá, hoje ele tá lá em Curitiba representando a nossa MS, né? Claro, e também tem os preparadores, né? Que a gente não pode esquecer, porque tudo bem que o piloto faz parte do do conjunto, né? Mas um carro bem acertado faz parte do conjunto com o piloto. Com certeza, é. E aí, bora colocar uns caminhonetes no autódromo? Pô, eu tô aqui pirando, pensando isso aí. O seguinte, Leandro, cara, se você for contar quantas Amarok tem aqui na nossa região aí, tudo reprogramadas, esses caras fazendo cagada aí, andando na rua aí, tem que levar esses caras para o autódromo. A Amarok P6 preparada hoje é um, né? É o que a gente tava comentando aqui. Tem um monte, né? Não tem que ter pneuzão, né? Tem Piton, tem a Helux preparada, tem um monte de cabareta reprogramada aí. A Mitsubishi mesmo, a Pajeira, ela tá mais que aprovada, né? Olha aí, ó. A L200 aí, que tá, Sertões aí, tá fazendo um barulho grande. Um barulho, rapaz, eu vi o rompo daqueles, daquelas caminhonetes, parece carros de corrida. É, inclusive na categoria protótipo, elas usam o V8, né? Os V6, a gasolina, né? Não é nem o diesel, mas as diesel também fazem muito bonito, cara. Eu gosto demais do motor diesel, viu? A grita que me perdoe aí, mas rapaz, a gente também tava comentando as novidades, né? Que vem carro híbrido aí e tudo mais, esse mundo sustentável, mas eu ainda gosto do V8 e do turbo diesel, viu? É, vai chegar as caminhonetes híbridas, né? Elétricas, mas vai. É, provavelmente vai entrar pra sair só da Fórmula E e vai voltar, vai entrar alguma categoria aí de elétrico já já no mercado, né? Com certeza, com certeza. É a arrancada, eu já sei que tem também. É, eu ia falar, o carro elétrico, deve ser legal, hein? Deve ser legal. O carro elétrico, ele tem essa vantagem, né? Que o torque é imediato, né? Que nem um carro a combustão que tem que tá três mil, quatro, cinco mil giros pra dar o torque máximo. O carro elétrico é livre, filho, acelerou, tem o motor elétrico na roda, tchau, já tá modo doido. Até que tem o Tesla que faz ali zero a cem, dois segundos. Dois segundos. Eu andei com o Tesla lá na pista, eu achei assim, absurdo, eu não acreditei que era elétrico, né? Era uma coisa, é, pra falar a verdade, tem muito carro com combustão que não tem uma arrancada igual a ele. Não acompanha, não acompanha. Não tem. Porque o Tesla tem um motor em cada roda, então ele tem esse negócio da tração quatro ali, né? Quatro, quatro, AWD e o motor é sensacional, né? Outra coisa, coisa, né? A gente tava falando das arrancadas, teve recentemente o evento do Armagedon, né? Foi o maior do Brasil? Foi o melhor Armagedon feito até hoje. Olhei. Foi, são cento e vinte e oito, se eu não me engano, carros escritos, os melhores carros do Brasil, vieram carros top full, né? Esses carros de arrancadas quase drag, né? Sim, sim. Estavam aí carros que andavam. Os Pro Mode, né? Teve uns Pro Mode, eu tava vendo. Teve, é, o piloto do, um Pro Mode lá, de um Camaro, se não me engano, veio falar pra mim que a pista tava muito parecida com a pista tratada, que eles falam, né? Com o produto jogado. E aqui, o Armagedon é legal que é sem tratamento, né? A pista. Aqui é sem tratamento, não sei nos outros estados, mas o provável que seja, os quatro que já tiveram, foram com pistas normais, né? Mas a nossa pista muito emborrachada. Então, que essa é a ideia, né? O Armagedon é tipo um Corridas Proibidas lá dos Estados Unidos. Então, é aquele negócio que são os pilotos profissionais, mas também tem o risco de ter um amador no meio. Igual o pessoal brinca, né? O carro é de comprar pão, mas tá ali dando trabalho pra quem é piloto profissional, né? É. Então, é quanto mais crua a pista, mais divertido fica a brincadeira. Sim. Eu tava olhando, foi um chevetão que saiu de lado lá, não foi o Fusca, que saiu, atravessou na pista, foi lá no meio do cadeiro. Teve, teve um acidentezinho lá, mas. Nada grave, né? Nada grave, é. O carro teve uma perda bem considerável, mas nada grave, né? O pessoal tem a a parte de vistoria deles é muito boa. Sim. Eles fazem a vistoria do carro. Eu achei interessante o vídeo que na hora que o carro já dá arrabiada, já aciona a ambulância, já fala ambulância, operador, pedagógica. É. O cara tava tonto ainda dentro do carro, ele já tinha socorro ali do lado. Eu falei, olha que sensacional é aí, tudo aqui no nosso estado, né? Tem que parabenizar o o área meia sete, né? O Rony Weig, o o Nilson, o Newton Júnior, que que tão ali na frente da área meia sete, porque foi um evento assim, sem risco. Foi um evento. Sensacional. Muito bem promovido. Eles são de parabéns e parabenizar o nosso piloto que representou aqui, ficou em terceiro, né? Legal. Foi pras finais, o Coxinha, parabenizar ele, parabenizar os preparadores que é ser os melhores, os carros mais rápidos do Brasil, né? É isso aí. É, tá no top five ali, pra gente é uma honra, né? E fazer o maior evento ainda. E essa, esse ano teve a, a novidade de que vieram muito os quatro por quatro, né? Ah, sim. Então tinha dezenas de gol, saveiro, tudo quatro por quatro. Que legal. E o Chevette levou eles. Olha. Chevette tração traseira. Que loucura. Tem fotos aí na rede social, o Chevette levantou. Chevette levou o GTR também, né? Levou. O Chevette levou o GTR, cara. Eu falei, caramba, o Chevette é ali, pula na frente assim. Que doido. A final foi de um gol quatro por quatro, que era o, o campeão, né? Aham. No ano passado, o Chavinsky e o Chevetinho lá, o Godzilla. É. O famoso Godzilla. Tá vendo? Que loucura, né? Levou o caneca, a coroa. E aquilo que sempre o Paulo fala, né? Quando o papo é bom, velho, passa muito rápido. Você acredita que já passou uma hora que a gente tá aqui falando? Nossa. E nem os bobos. Nem parece, né, cara? Outro assunto polêmico, mas a gente volta na semana que vem, falando do cartódromo de Campo Grande, o Sérgio confessou aqui pra gente que ele é piloto de karte. Isso. E o pessoal tá sofrendo lá pra fazer vaquinha, reforma de pista, mas isso a gente vai deixar pra semana que vem. Com certeza, vamos falar. Acompanhe-nos nas redes sociais, tá? Arroba tabuleiros da Araje, arroba SF caminhonetas, carros e caminhonetas. Isso. A ICG, voto oficial. Muito bom. Muito bem, gente, a gente vai por aqui. Nossa, calma, me embaralhei aqui. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço. Obrigado. CPN Motors com Paulo Cruz. CPN Motors com Paulo Cruz.